Jake e McCabe. Distribuição Viacom. A CIDADE NO BRASIL É especial. É a branquinha da melhor qualidade. Você vai adorar. Ei, Ruben. Aluguel de barcos. Sou do gabinete da promotoria. Querem falar com você. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Muito bem. Vou buscar o carro e ler os seus direitos. Vamos para a cidade. Vamos ter uma conversa. Você entendeu? Muito bem. Viacom. Por que ela o procurou, Dr. Henrath? Ela descobriu que foi adotada. E a confusão sobre quem realmente era ou de onde veio... Bom, o estresse emocional abalou a sua autoconfiança e a deixou muito insegura. Kelsey era uma pessoa desajustada. E com tendências suicidas. A melhor amiga dela diz que ela não usava drogas. Bom, Sr. McCabe, muitas vezes um psiquiatra escuta as coisas que não se revela nem o melhor amigo, mas... Kelsey e eu estávamos lutando contra este problema de drogas. E parece que ela perdeu. A Kelsey lhe falou de Stanley Rubin. É um assunto confidencial entre o médico e a paciente, mas eu vou revelar neste caso em particular. O que é o Dr. Henrath? Bom, Dr. Henrath. Bom, vamos ver. Oh, vamos ver. Jake McKay, oferecimento da Nasse. Tome uma atitude que alimenta. Russell, segue essa onda de sabor. o Obrigado.